Estamos na BR-403 e chegamos a Santana do Acaraú. Alô você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando. Essa rodovia passa praticamente dentro da cidade e ela segue aí pra Sobral, gente. E ela faz uma junção ali com a BR-222. Mas acredito que tem uma estrada aí, uma CE, que a gente sai ali na cidade de Maçapê. E vamos por ela. Estamos próximo a Sobral, Santana do Acaraú, é da micro região de Sobral. E é uma cidade nova, vendo os números ali, ela foi fundada em 1962. É uma cidade bem nova. Estamos a praticamente aí 230 quilômetros de Fortaleza. E aqui já estamos um pouco mais alto. Estamos numa altitude aí de 61 metros do nível do mar. E vamos entrando aqui nessa bela cidade que é Santana do Acaraú. De um comércio muito arrojado por aqui. Então, chegando em Santana, vamos juntos, gente. Pra gente ver essa cidade, como é que ela está. Na nossa direita tem uma CE que liga Santana do Acaraú ao município de Maçapê. E isso, quem vai seguir ali naquela região, pra Senado Sá, aquela região ali, já diminui bastante aí, diminui aí uns, acho que uns 40 quilômetros por aí. Não vai em Sobral. Então, já corta por dentro aqui, digamos assim. Há movimentação grande. São muitos comércios. Vamos entrar aqui nessa direita, pra gente ver um pouquinho aqui dessa belezura que é Santana do Acaraú. E a gente vê que a movimentação na cidade é grande. Apesar de ser uma cidade nova assim, mas é muito bem estruturada, de um comércio forte. E tem uma elevação de um PIB bem bacana, gente, aqui em Santana. As rendas aqui, além do servidor público, municipal, estadual, federal também existe, né? Mas assim, além do servidor público, aqui tem uma extração de pedras, né? Tem extração de argila, de areia. E é muito forte nessa região aqui, como também a construção civil como um todo. São muitos materiais de construção. E isso eleva, ajuda a elevar o PIB do município. Tem muitos supermercados. É, muitos supermercados. Fiz uma pausa. Mas são muitos os supermercados. E vamos seguindo aqui pra gente ver de perto essa maravilha de cidade. Movimentação de motocicletas. Tem que ter muito cuidado nesses cruzamentos. Prédio bacana aqui na nossa direita. E na esquerda também. Uma praça. E vamos vendo aqui Santana do Acaraú. Vamos dobrar nessa esquerda aqui. A gente vê um galpão grande na direita. Seguindo aqui pra gente ver um pouquinho dessa cidade. Olha que cidade estruturada. Muitos comércios, como já falei. E vamos vendo. Porque na verdade, o Santana do Acaraú, eu entrei uma vez há muitos anos também. E vamos vendo aqui. Parece que é o cemitério aqui na frente. É isso mesmo. Então, aqui é a rodovia. Vamos... Aquela rodovia que nós saímos e entrando... E entramos aqui pra cidade. Pegamos aquela rua na direita. Vamos fazer aqui um contorno. É a movimentação grande aqui na rodovia. Vamos aguardar pra passarmos. Supermercado grande. Mais uma pausa. Supermercado grande ali na direita. Na rodovia que demorou um pouco ali. Muita movimentação. Eu tive que pausar o vídeo. É, bem movimentado. Vamos pegar essa rua aqui direto. A gente vê muitos... Assim, muito comércio, né? Os casarões antigos. Prédios bonitos, né? Aqui nessa esquerda, um prédio bem bonito. Muitos prédios. É, em Santana do Acaraú. Por isso que a construção civil aqui é forte, né? Então, são construídos muitos prédios aqui. E a maioria prédios comerciais. A gente percebe que o comércio é muito forte. Que tem muitos caminhões circulando dentro da cidade. Isso são entregas de mercadorias. E um sinal, assim, bem positivo. De uma economia fantástica nesse município. Comércio, gente. Dos dois lados aqui. Quase todas as ruas que a gente percorre. Esses cruzamentos que nós passamos. Olha só como é isso aqui. É, eu observei que... Dos dois lados das ruas desse cruzamento aí. É só comércio. Aqui é aquele ponto de apoio. Ponto final dos carros de horário. O chamado por aqui. Nessas vans. Que vai pra várias localidades. Fica mais ou menos por aqui nessa região. Vamos dobrar aqui nessa esquerda. E vamos seguir. Que essa rua é bem comprida. E assim, sem muito movimento. Vamos ver o que tem lá na frente. Se não tiver saída, a gente volta. Então, um canteiro bonito aqui no meio. Com alguns quiosques. Tem uma igreja aqui, gente. Uma caixa d'água. Cajesse. Deve ser um ponto mais alto aqui da cidade. Que a cidade é bem plana. Mas esse deve ser o ponto mais alto. E aqui a Cajesse. Caixa d'água. E aqui uma igreja. Não sei se é a igreja matriz. Mas pra o porte de Santana, acho que não. Acho que deve ter outra. Então, vamos voltar nessa rua de calçamento. É, fiz uma pausa, gente. E já pegando aqui desse outro lado. Acabamos de sair daquela rua que nós estávamos ali na igreja. Mas tem outra igreja aqui, que é a matriz, nessa direção que nós estamos indo. Então, vamos seguir aqui. Dobrar na esquerda aqui. E vamos pegar essa rua. Que também, essa rua, dá acesso à saída ali na CE, que liga para o município de Massapê. É, será o nosso trajeto. É, exatamente aqui. Vamos nesse lado esquerdo aqui. E na nossa direita está a matriz. A igreja matriz de Santana do Acarou. Vamos fazer a volta aqui pra gente ver de frente. Algumas oficinas. Aqui de frente. A igreja. E eu quero virar na direita aqui, pra gente ver no detalhe. É, isso aí. Essa realmente é a matriz. É, sempre uma referência pra nós que chegamos nas cidades. Muito bonita. E vamos saindo aqui, gente. Vamos pegar essa rua. Que acho que é a rua que nos leva aí. É isso mesmo. É a rua que nos leva pra o município de Massapê. Passando uma ponte aqui, sobre o rio. Deve ser o rio Acaraú. Que é bem larga essa ponte. Eu não vi realmente no mapa se é, mas acho que sim. E vamos seguir nessa rodovia que é uma CE, que liga. Eu nunca passei por aqui. Liga aí ao município de Massapê. Então, vamos seguir nela. Vamos gravar algum trecho interessante, se tiver, nesse trajeto até o Massapê. Desligar a câmera daqui a pouquinho. Mas, se tiver algum detalhe interessante, algum distrito, vamos ligar a câmera novamente nesse trajeto. Então, vamos seguindo aí. Pelo que eu vi ali, tem uma rotatória logo aí na frente. E aí, nós iremos pra esquerda. É. É exatamente assim. A vegetação de Caatinga por aqui já. E não é exatamente de Caatinga, né? Que tem muitas árvores aqui. Que é dessa região característica do Ceará, que é a Carnaúba. É, tem muita Carnaúba por aqui. Como em várias regiões do estado. E é isso, gente. Santana do Acaraú é uma cidade nova, mas uma cidade que não parou no tempo. Uma cidade promissora. É, de um comércio forte. De um PIB bem elevado. E aqui, acho que o morador de Santana não precisa sair pra morar fora, em outro estado do país. Mais um vídeo pro nosso canal. E seguindo em frente aqui, esse nosso trajeto nessas cidades dessa região norte. E grato a todos vocês. Tá aqui a rotatória. Vamos pegar na esquerda. E seguindo aí pra outro município. Forte abraço a todos vocês. Se gostou, deixa aquele like. Que isso nos fortalece. E é isso aí. Seguindo em frente. Forte abraço. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tudo bom! Tchau. Tchau. Tchau.